Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Com menos de um mês o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ensaia voltar a financiar obras no exterior com dinheiro público dos brasileiros, por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Desta vez Lula pensa em dar aval para a obra de um gasoduto na Argentina, do aliado Alberto Fernandes, sem levar em conta que os empréstimos liberados a países considerados amigos, como as ditaduras da Venezuela e de Cuba, estão com os pagamentos atrasados. O Ministério da Cultura anunciou a liberação de um bilhão de reais da Lei Rouanet que estavam bloqueados. A ministra Margarete Menezes informou que mais de 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados serão contemplados pela Lei de Incentivo à Pública. O governo Lula publicou recentemente o reajuste do auxílio-reclusão, benefício que é pago aos presos que estejam cumprindo pena em regime fechado ou em regime semiaberto. Com a decisão do Ministério da Previdência Social, o valor limite agora é 1.754 reais. Em números absolutos, foi um aumento de mais de 500 reais.